Fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, é que tá com a potinha só Eu já sofri por amor, não vai tomar Agora eu tô aqui, que exala do corpo do pai Que exala do corpo do pai Chega que ela vem Que exala do corpo do pai 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 Fazer tripitizinho na minha cama Chocar a pedana da direita piranha Saber o que é certo, tudo tá de pé na cama E no outro dia liga e fala que me ama Fazer tripitizinho na minha cama Chocar a pedana da direita piranha E no outro dia liga e fala que me ama Pai, ai, ai, ai T còn a pedana da direita piranha Ei, ai, 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 vai E no outro dia liga e fala que me ama Tô mentindo menina e eu sou artista Pocada e capacitada é taca pátia Eu já sofri por amor Não vai tomar Não vai tomar Não vai tomar Não vai tomar E zarando o corpo do pai Chega aquela vez No outro dia liga e fala que me ama Eu me dito na verdade Eu não, eu não, eu não, eu não É gostoso, eu não Faz o que querendo Tu volta de pé na puma E no outro dia liga e fala que me ama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E aí